O planeta vem reagindo de inúmeras formas quando o assunto é o clima. Os impactos de curto prazo são para déficit de precipitações recentes, de até seis meses. Acima deste período, os impactos são de longo prazo. Pelo Brasil, o grau de severidade das secas assusta. Mas não é preciso ir muito longe. Aqui mesmo já é possível se fazer análises quando o assunto é estiagem. De sábado, dia do sírio fluvial, o que está acontecendo, né, essa seca em Marabá. E é isso que está acontecendo. A gente só tem que levantar a mão para o céu e dizer que Deus sabe de todas as coisas e que o rio vai encher porque todo mundo está precisando de uma aguazinha, né. A gente acompanha essas secas aí pelo Brasil, está difícil, né. É, com certeza. A gente fica só esperando aí, né, o que Deus tem para nos proporcionar. Para a realidade de Santarém, o nível do rio Tapajós chegou a 94 centímetros no último domingo. Ou seja, 94 centímetros abaixo da seca histórica registrada em 2010. A seca prolongada pode ter união de fatores do fenômeno elenino. Entre maio e julho, a seca se intensificou no Pará. Com esse aumento da área da seca moderada de 7% para 9% no estado, conforme as últimas atualizações no monitor de secas disponibilizado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. Em Tocantins, também ocorreu essa intensificação do fenômeno, como um aumento de 7% para 27% nas áreas da seca moderada em território tocantinense. Trazendo para a nossa realidade, aqui no sudeste paraense, em Marabá, o cenário ainda não é alarmante. Mas uma visão como essa já assusta. Devido à estabilidade das áreas, com a seca moderada ou grave, a civilidade da seca se mantém estável no Acre, Amazonas e Rondônia. Este pescador observa a nossa nova paisagem duvidosa. Apesar de anos de experiência nas águas, com as novas condições climáticas, é difícil responder. Já baixou muito mais do que isso aí. Já baixou mais esse ano aí, ele ficou nesse enche-vase, que a gente pensou que ele não ia nem vazar desse tanto aí. Será que vai continuar descendo mais? Eu acho que não, né? É o que a gente espera. Estamos no mês de outubro, já no dia 16, hoje, né? 16, 17. Pois é, eu acho que ele não vai baixar mais do que isso, não. E agora vai começar de novo a... Encher. Será que vem forte dessa vez? Rapaz, não sei o que o ano passado, do ano passado para esse ano, eu pensei que essa enchente não vinha da altura que ela veio. E ela veio alta aqui só. Então, assim como ela veio dois anos, pode vir os três, né? Tem que se preparar. Tem que se preparar, pode vir os três.